Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço Foi esse o meu amargo fim Cara de gaiato, pinta de gaiato, roupa de gaiato Foi o que eu arranjei pra mim Estavas roxa, por um trouxa pra fazer cartaz Na tua lista de golpista tem um bobo a mais Quando a chanchada deu em nada, eu até gostei E a fantasia foi aquela que esperei Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço Pela mulher que não me quer Mas se ela quiser voltar pra mim vai ser assim Cara de palhaço, pinta de palhaço, até o fim Estavas roxa, roxa por um trouxa pra fazer cartaz Na tua lista de golpista tem um bobo a mais Eu, quando a chanchada deu em nada, eu até gostei E a fantasia foi aquela que esperei